Olá, meus amores! Como estão? Como foram de prova? Foram bem? Eu espero que sim, viu? Estava fácil, foi feita com carinho, certo? E assim, encerramos a primeira unidade, beleza? Mas já demos continuidade à segunda unidade há um tempinho atrás, certo? O que vamos fazer agora é dar continuidade à segunda e esperar a nota das provas da primeira unidade, certo? Bom, nós vamos fazer a atividade hoje do módulo de vocês de ciências da página 22. É uma atividade pequena, é uma atividade simples, onde fala de... o título do assunto é Ambientes da Terra. É uma atividade de observação, certo? Aqui tem troca de ideias. A prova falou a página, vai repetir. Página 22. Observe a obra de arte, moradores da Caatinga, de Lourdes de Deus, certo? Aqui tem a imagem, ó, tá vendo? A prova vai aproximar bem, tá vendo? No módulo de vocês tem igualzinha, mas a prova tá aproximando, certo? Essa atividade vocês... aqui tem assim, falando sobre ela, né? A autora é Lourdes de Deus, o título da imagem é Moradores da Caatinga. É uma pintura, né? É uma pintura, né? Sobre tela, pintura óleo sobre tela. Ela fica na galeria Jacques Ardes, em São Paulo, certo? E baseada nessa imagem que vocês viram, vocês vão responder essas duas perguntinhas, né? A obra, ela retrata o ambiente encontrado no Brasil, né? Ao observá-la, você diria que faz calor ou frio nesse ambiente? Por que vocês imaginam isso? Não é? E no segundo, e quando há chuvas, você acha que chove muito ou chove pouco nesse ambiente? Que elementos representados na obra, nessa imagem, no caso, né? Confirmam isso. Vocês vão fazer a observação, né? Isso? E vão responder no caderno. Aí lá no caderno, vocês só vão colocar assim, ó. Resposta da atividade do módulo de ciências, página 22. Aí bota o título da atividade, bota primeiro, só responde, depois segundo, só responde. Tá certo? Então, beijo no coração de vocês, a próxima está morrendo de saudade. Mais do que nunca, a gente agora vai orar pra que isso passe logo, porque já está perto, perto. Certo? Bom, beijos de novo, cheiros, né? E que vocês fiquem com Deus, tá bom? Tchau, até a próxima aula.